Que a paz esteja na tua casa hoje e sempre Olha, estou muito feliz de mais uma vez estar junto com você neste minuto de fé Que fará muito pela sua vida Receba já a bênção do padre Alessandro para este dia Mas antes eu quero falar que nós não sabemos reivindicar as coisas na hora certa Já parou para pensar nisso? Às vezes nos revoltamos contra Deus Porque queremos algo naquela hora E por persistência nossa, Deus acaba nos dando Deus nos dá Como o filho pródigo na Bíblia, lembra? O filho pede ao pai a sua herança e o pai diz A herança é tua, você quer? Eu dou Filho, você ainda não está preparado para receber Você não tem a maturidade o suficiente para administrar a sua herança Mas se você quer, eu dou E Deus acaba dando, Deus dá O que aconteceu? No final o filho pródigo vai comer com quem? Com os porcos, lavagem Portanto a nossa bênção, a nossa parte da herança Ela está nas mãos de Deus, meu irmão E é Ele quem sabe a hora certa e o momento certo que deve nos dar Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos Os desejos de Deus não são os nossos desejos Por isso também tantas vezes não conseguimos compreender a morte de um ente querido Por que que meu pai morreu tão jovem? Por que que chegou a hora dele receber a parte da sua herança que Deus deu A vida eterna, a ressurreição E também porque ele estava preparado É assim que acontece muitas vezes nas nossas vidas Nós não conseguimos compreender Um filho muito jovem, por exemplo, faz 15 anos Ele pede para o pai uma moto de presente O pai para fazer o gosto do filho vai dar Pensa que está fazendo o bem Mas na verdade está fazendo o que? O mal Por que? Porque ele não tem maturidade ainda para administrar a sua moto O filho pródigo, ele volta para a casa do seu pai Porque ele tem a certeza do seu amor Na casa do meu pai, ele tem pão com fartura Então eu quero convidar você hoje Hoje é o dia de você voltar para a casa do pai Deixa tudo e volta depressa Ele te espera Porque o pai perdoa E ele esquece todos os teus erros Neste momento, pare um pouco Reflita sobre os sentimentos que você traz em seu coração Em nome do pai, e do filho, e do Espírito Santo Amém